O vídeo de hoje está super poderoso, isso porque nós falaremos sobre um dos maiores sucessos de bilheteria dos últimos 10 anos, estamos falando sobre o universo Marvel. A Marvel, há mais ou menos 11 anos, lançou seu primeiro longa-metragem, Homem de Ferro, que foi um sucesso tremendo. De lá para cá, foram 22 filmes, com uma arrecadação gigantesca de mais de 20 bilhões de dólares. A Marvel tem arrebatado a imaginação de jovens, adultos e crianças. Mas o que isso tem a ver com a fé cristã? O que isso tem a ver com o cristianismo? E qual é a mensagem que esses filmes estão passando para nós? Não deixe de assistir esse filme. Não deixe de assistir esse vídeo. Antes que o universo acabe. A Marvel, com certeza, é a maior indústria de quadrinhos de todos os tempos. Ela ganhou fama quando Stan Lee lança o seu primeiro quadrinho de grande sucesso, Quarteto Fantástico e depois Homem-Aranha. Em 2008, a Marvel entra para a indústria cinematográfica com Homem de Ferro. Em 2009, ela é comprada pela Disney, que dá um salto quântico em termos de produções, de diretores. Enfim, a Marvel veio para ficar. Mas qual que é a trajetória dos Vingadores? Os 22 filmes dos Vingadores são metanarrativas. São histórias totalizantes que tentam contar, de certa maneira, como que as coisas estão entrelaçadas. Do primeiro filme ao último filme, eles vão dando pista uns sobre os outros. Vão revelando os personagens, os seus poderes e também as suas fraquezas de caráter. Vão revelando também como que é o universo Marvel, as joias do infinito e os vilões que prosseguirão nos próximos filmes. É uma metanarrativa. Na verdade, os filmes não só da Marvel, mas de qualquer outro filme de super-heróis, de quadrinhos, de revistas em quadrinhos, eles são uma substituição dos antigos mitos, se tornando mitos modernos. Que são, na verdade, histórias que interpretam a realidade, que mostra o nosso lugar no mundo. Quando nós olhamos para esses personagens, nós nos encontramos com eles. Nas suas angústias, nas suas fraquezas, nas suas expectativas e nos seus valores. Todos eles têm alguns valores, e é isso que eu gostaria de falar também. Esse link é muito importante fazer sobre os valores que a Marvel coloca sobre esses super-heróis. Mas, enfim, as metanarrativas, elas são um modo de tentar contar a história, de globalizar a história, de entrelaçar todas as esferas em uma única narrativa, em uma única história. Isso é metanarrativa. O filósofo francês Jean-François Lyotard, disse que o século XX é o século do fim das metanarrativas. Porque quando começa a pós-modernidade, a pós-modernidade surge se rebelando contra as metanarrativas. O pós-moderno tem um ar de incredulidade contra tudo que diz respeito a como contar a história, de um modo globalizante. E o cristianismo, ele é uma metanarrativa. O cristianismo, ele tenta mostrar, através da história, como que as coisas estão entrelaçadas, como que as coisas funcionam, desde a sua origem até o seu final, tendo um meio que é justamente a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu gostaria de fazer esses links com os filmes. Porque a Marvel, ela coloca, de certa forma, alguns valores cristãos, uma plataforma cristã. Ela trabalha com uma plataforma cristã através dessa mitologia moderna que são os super-heróis. Você pode me dizer, mas esses filmes são feitos por pessoas incrédulas, pessoas que não são cristãos, não são crentes, não são tementes a Deus. Eu posso até concordar em partes com você. Mas o que nós temos que entender é que a cosmovisão que nós temos no mercado das ideias, todas elas, e alguns especialistas até falam de seis cosmovisões, outros falam sobre três cosmovisões, elas, todas elas, a única que é coerente com a realidade, com o mundo em que nós vivemos, é a visão cristã, é a cosmovisão cristã. Portanto, quando o incrédulo quer fazer um filme, uma metanarrativa, ele tem que se basear numa plataforma, num alicerce que vem do cristianismo com valores cristãos. Então, dessa forma, esses filmes estão trabalhando, talvez sem o saber, eles estão trabalhando com uma plataforma de cosmovisão cristã, onde existe uma metanarrativa, onde existem valores perenes, onde o bem sempre vai ser a busca suprema e o mal sempre vai perder, o mal vai ser sempre o mal. Não se trata, talvez, de um maniqueísmo, mas de uma visão cristã de mundo, onde esses filmes estão inseridos, eles não conseguem fugir dessa visão cristã, mesmo que uma hora ou outra eles coloquem ali uma narrativa pós-moderna, uma fala ali que vai refletir valores que são totalmente humanistas e mundanos, mas a plataforma final do qual eles constroem todas essas narrativas é a plataforma da cosmovisão cristã. A pós-modernidade, ela não dá uma plataforma forte para a qual se basear uma metanarrativa, porque eles são fragmentados, conectados, cada um tem a sua verdade, cada um tem os seus valores. Mas para você construir uma metanarrativa, uma narrativa de super-heróis, que transmite valores eternos, que transmite um núcleo de verdade, que tenha, de fato, um referencial, ela precisa de uma plataforma dentro da cosmovisão cristã. Ora, os elementos da cosmovisão cristã são quatro. Criação, queda, redenção e restauração. Então, esses quatro elementos fazem parte da cosmovisão cristã. Nós temos um mundo que foi criado por Deus, um universo que foi criado por Deus. Este universo é bom, só que ele teve uma queda. Nós olhamos para o mundo, para as coisas ao redor, nós percebemos que as coisas não funcionam como deveriam funcionar. Nem tudo é belo, nem tudo é bom, nem tudo é verdadeiro. Portanto, ele precisa de uma redenção. E a redenção vem na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo e redime todas as coisas. Segundo o Evangelho de Paulo, ele redime não só as coisas que estão na Terra, mas as coisas que estão no Céu também. E no final de tudo, lá em Apocalipse, na grande batalha final, haverá uma grande restauração com novos céus, uma nova Terra. Eu não sei se você percebeu, mas os 22 filmes da Marvel, ele trabalha nessa plataforma de cosmovisão. Há um mundo, ele teve uma queda, alguém atacou este mundo, ele está correndo perigo, as coisas não estão saindo muito bem. Tem alguns heróis que tentam redimir este mundo, tentam salvar este mundo, e no final há a guerra final e há uma restauração de todas as coisas. Algo que chama atenção também nesses filmes, e isso a gente não pode deixar de observar, é a jornada do herói, principalmente a jornada do Homem de Ferro. No final, ele é colocado como o Redentor ali, como se fosse um, entre aspas, Messias. Ele que salva, ele coloca a manopula, ele que salva a humanidade. E se você voltar ao primeiro filme, você vai perceber que o Homem de Ferro não passava de uma pessoa egoísta, um capitalista selvagem, e só queria ganhar dinheiro, só queria saber de mulheres, pelos carros, grandes aventuras, era ávido por liderança, tanto é que em Guerra Civil, a mente divide os vingadores por causa de liderança, ele tem uma disputa ali com o Capitão América, tanto é que o Capitão América chega, tem um episódio que o Capitão América fala com ele, fala pra ele que ele é uma pessoa egoísta, que ele não é uma pessoa capaz de se jogar diante de um arame farpado pra salvar o seu próximo. E assim vem vindo durante os 22 filmes, mas no último filme, principalmente de Guerra Infinita até Vingadores Ultimato, nós percebemos uma mudança no caráter, no perfil do Homem de Ferro. E no último filme, há uma redenção de fato deste personagem, ele se redime, ele é uma pessoa que se dedica à família durante os cinco anos em que a Terra estaria devastada porque Thanos matou a metade da humanidade, ele está ali com a sua família, ele quer só se dedicar à sua família, os vingadores chegam para pedir a sua ajuda e ele rejeita no primeiro momento porque ele quer viver uma vida normal, uma vida redimida com a sua mulher e com a sua filha. E no final, no final de tudo, quando ele está quase morrendo ali, você percebe que a esposa dele chega e fala agora você pode descansar em paz. Isso mostra a redenção deste personagem. Isso é muito interessante porque a Bíblia Sagrada trabalha muito isso, essa redenção constantemente, há uma redenção de personagens em todos eles. Se você pegar, por exemplo, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, no final, no começo, eles eram ali egoístas, queriam saber de poder, João, Pedro, queriam saber estar em primeiro lugar no reino dos céus. Jesus foi ensinando, foi lapidando e no final das contas, ele se torna, no caso João, o apóstolo do amor e Pedro um grande líder da igreja. Então, a história bíblica é a história de redenções nas jornadas dos seus personagens. Vingadores também trabalha muito com a questão ética, com a questão moral, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, o que é belo, o que é feio, o que é falso e o que é verdadeiro. A busca é sempre pelo que é verdadeiro, pelo que é bom, pelo que é certo, pelo que é correto, pelos valores que buscam a felicidade do próximo. Isso vai refletir muito uma mentalidade cristã também. Thanos chega com uma filosofia totalmente diferente. Ele quer ajudar a humanidade, mas a lógica dele é que se você destruir metade da humanidade, ela vai prosperar. Então, você tem que matar as pessoas para que o universo não morra juntamente com elas, porque na mentalidade dele, ela estava, essas pessoas, essa superpopulação estava acabando com o planeta. Então, matando a metade, as outras metades adquirirão consciência e melhorarão até se tornarem perfeitas. Isso não preciso nem falar, isso já aconteceu na história com o nazismo, com o Hitler, até mesmo com o comunismo. E tem um carinha chamado Malthus, ele propôs isso alguns séculos atrás, ele já tinha proposto isso aí. A preocupação dele era que a população está crescendo, mas os mantimentos não estão crescendo, os alimentos não estão crescendo na mesma proporção. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos controlar essa população que está crescendo. Ele propõe, logicamente, através de métodos morais, religiosos, não necessariamente matando pessoas, mas essa era a ideia dele. E hoje em dia, nós temos muitas pessoas acreditando nisso também. Olha, nós temos 7 bilhões de pessoas na Terra. Se nós não tomarmos cuidado, não fizermos aí um controle de natalidade, nós vamos chegar num ponto onde não haverá a Terra e não haverá mantimento, alimento para todo mundo. Isso é uma ideia Malthusiana que está presente no filme Vingadores, tanto Guerra Infinita quanto no último, agora, no último mar. Algo que me chamou a atenção também foram as ressurreições. Você percebe que quando o Hulk ele pega as joias do infinito e dá o estalo de dedo, ele faz novamente aquelas pessoas que haviam desaparecido quando Thanos fez o mesmo gesto, voltarem à vida, tanto as pessoas normais quanto os super-heróis. Agora, eu pergunto, por que que um diretor de cinema está preocupado com ressurreição? Isso reflete valores, reflete um pensamento que está por detrás de toda a humanidade. A humanidade, ela não consegue conviver com a morte porque nós não fomos feitos para morrer, nós fomos feitos para a vida. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que em dado momento o pecado entrou no mundo e com o pecado a morte. E todos morreram porque todos pecaram. Então a morte não é algo natural. Então as pessoas elas têm ânsia pela vida, ânsia pela imortalidade. E nesse filme a gente vê que as pessoas voltam novamente à vida. Isso também reflete um pouquinho a visão bíblica. A Bíblia ela não é fatalista. O mal não vai prevalecer. Ele vai ter um fim. A morte terá um fim onde haverá ressurreições tanto de justos quanto de injustos. Porém, a Bíblia ela fala que essa ressurreição ela é adquirida através de nosso Senhor Jesus Cristo pela sua morte e pela sua própria ressurreição. É que nos possibilita a ter ressurreição no final dos tempos. A morte não é o fim de todas as coisas para o cristão. E isso aparece também muito claro no filme Vingadores. Agora tem uma cena muito interessante que é a cena final. É lógico que eu estou dando aqui um monte de spoilers então se você não assistiu o filme você me perdoe. Mas a cena final onde o Capitão América ele está sozinho o Thanos já derrotou todos os super-heróis e ele se levanta sozinho com seu escudo quebrado ao meio e ele olha aquele monte de bichos de monstros a horda do mal toda ela vindo e invadindo a terra sobre a horda de Thanos. E ele se levanta sozinho como que olha só sobrou eu é eu e eu mesmo que vou lutar até o fim até a última gota de sangue para salvá-lo tentar salvar a humanidade vindicar a humanidade. E de repente olha que coisa interessante quando aconteceu essa cena eu já lembrei de um versículo bíblico na hora na hora que ele está tentando se levantar para lutar sozinho contra Thanos e toda a sua galera lá do mal aparece os portais e nos portais começam a aparecer vingadores de todas as direções na verdade um exército o Pantera Negra o pessoal de Asgard vários e vários heróis desaparecem para ajudar o Homem de Ferro no primeiro momento ele estava sozinho sozinho ele não via ele olhava para os lados não tinha ninguém só ele mas de repente a visão foi aberta um portal vários portais foram abertos e vários vingadores adentraram a dimensão terrestre para ajudar o Homem de Ferro e houve ali a batalha final isso aconteceu de modo um pouco diferente mas aconteceu nessa mesma plataforma vamos dizer assim com o profeta Eliseu segundo a reis capítulo 6 versículo 8 ao versículo 17 se você lê ali é exatamente isso que acontece o rei da Síria ficou nervoso com Eliseu porque ele descobriu os planos de Eliseu e ele mandou um grande exército diz o livro de reis que ele mandou um grande exército para cercar a Samaria e capturar o profeta Eliseu e de repente quando o págino de Eliseu o seu moço o seu discípulo ali porque Eliseu era um mestre em uma escola de profetas onde tinham vários profetas e ele tinha um págino tinha um moço que estava com ele um discípulo e a Bíblia nos diz que ao amanhecer a hora que o discípulo olha aquela coluna estava lotada de carros e cavaleiros de guerra e aí ele vira para o profeta e diz Senhor o que nós faremos agora em outras palavras é o nosso fim acabou só está eu e o Senhor aqui e mais ninguém o Senhor e eu e pronto não tem mais ninguém e agora aí o profeta Eliseu lhe fala Senhor abra os olhos abra os olhos deste menino e aí a Bíblia nos diz que os olhos dele foi aberto e ele olhou e a colinha inteira estava lotada de anjos de carros e cavalos e carros de guerras celestiais muito maiores do que do exército da Síria olha que coisa interessante então a Bíblia ela serve como essa plataforma para o qual você vai construir uma metanarrativa que faça sentido que traga valores um valor muito recorrente ali nos filmes principalmente nos Vingadores é o autossacrifício as pessoas se sacrificarem tem uma hora que para conseguir uma das pedras o arqueiro e a e a outra heroína lá eu não me lembro agora o nome dela um tem que dar a vida para poder conseguir essa pedra porque é uma das esferas chamada alma então é uma alma pela outra o interessante é que ao contrário de Guerra Infinita onde Thanos ele simplesmente sacrifica a sua filha para conseguir aquela pedra jogando a sua filha contra a sua vontade para conseguir essa pedra neste filme é a heroína que se joga por livre e espontânea vontade para se sacrificar pela humanidade e isso é valor cristão é o sacrifício pelo próximo sacrifício pelo outro e esse sacrifício maior ele teve um grau superlativo na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo então pessoal está aí os elementos que nós podemos encontrar elementos cristãos que nós podemos encontrar no filme Vingadores que vai de certo modo fazer um link para nós podermos trabalhar na evangelização você pode usar esses filmes para trabalhar e explicar a questão do mal a questão do bem o alto sacrifício dos valores da moral tudo isso aí pode ser explicado e os Vingadores ele traz uma narrativa parecida com a Bíblia há uma criação há uma queda há a busca de uma redenção e há uma guerra com uma restauração então nós podemos trabalhar isso de maneira majestosa se você gostou desse vídeo não deixe de se inscrever em nosso canal deixe o seu comentário é muito importante o seu like também e propague aí espalhe esse vídeo e outros vídeos que nós temos em nosso canal para que assim outras pessoas possam ser edificadas e abençoadas até o próximo vídeo se assim o senhor o permitir e aí